Dança e se souber Vem, vem Pega Vem, vem Campo Belo Digo a caixada aqui no RPG Olhou pra gente, te será safada Ficou até de frente, tu quer saber da doidada Fazer o que se ela é mata Toma trapa, toma trapa Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Eu tô sentado Pega 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 Ela passou Sarrou Gostou Sorriu E o tipo tá safada Quer sentado No meu fuzinho E o tipo tá safada Quer sentado No meu fuzinho Já convocou as faixas Assumir o humor Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai fuder Figa de vinte pra nós embrazar Futa safada Quer sentar o PC Alguém embora Se apaixonou no trafico Que troca, tira e faz gente Os criada palma te deixa a vontade bebida Fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder E você tá pra traficante Enquanto eu aperto Fuder, fuder, fuder Muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar Vai caralho O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela se tropeou Que ele piquei Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Andou na plancha Cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão Te amo Falcão Te amo É rica Apaixonada Apaixonada não Porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Apaixonada não Porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Elas passou Olhou Gostou Sorriu Que puta safada Elas querem sentar pro hot churro Que puta Que puta Safada Elas querem sentar pro Que nada é de graça E ela adora me amar Minha cara de trás Disse que sonhou comigo E acordou molhada Safada Ok One thing about me I'm the baddest alive He know the prettiest bitch Didn't come until I arrive I don't let bitches get to me I fuck they man if they try I got a princess face A killer body Samurai mind A verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Porque se agora eu vou te machucar Eu sou pinchadão e ela gosta disso Sobe o morro só pra foder comigo Morrendo pra tu lado Fiquei devolvido Soco Soco na música de bicho Soco Soco E coxa que agora tu toma sequência de sarradão Novinha delícia já tem a malícia Então para na frente e faz a posição Soco Desce Então sobe Então mostra legal sua disposição Se você é foda eu quero ver agora Rebola na Do TikTok para a coordenação Vem pode vim quebrando tudo Rebelando uva no movimento Vira de lado Tô te catuco Quero comer com a senha Vem pode vim quebrando tudo Rebelando uva no movimento Vira de lado Tô te catuco Quero Caraca o bigodinho Do homem Toma Alguém quer o Juninho Tá fazendo Toma 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 MAMA, MAMA We getting fucked up tonight We don't fuck up tonight Let you young see fire Let you, you see stars Let you, you elevate Let you, you need us Still feel like falling in love